Quer ganhar aí gente, 100 moedas WIPS já listado, olha só, hoje 22 centavos dá 22 reais e 44 centavos de saída e mais 44 reais por amigo convidado? É muito simples gente, é só assistir esse vídeo até o final galera, airdrop da Wibix tá gente, e tá pagando direto na carteira deles assim ó, na hora, show de bola, então vamos que vamos. Bom, como é que faz gente, primeiramente vocês tem que baixar o aplicativo da Wibix tá, então vamos para o celular. Bom gente, aqui como vocês podem ver, esse aqui é o aplicativo da Wibix tá gente, a Wibix pra quem não conhece é uma criptomoeda brasileira tá, e é um dos projetos mais legais aí que o Brasil teve até o momento tá, então tem muito futuro e eu acredito que só o market cap dela que ainda não é muito robusto, mas provavelmente vá crescendo com o tempo tá gente, então vamos que vamos, olha só, como é que faz gente, primeiro vocês vão instalar aqui a carteira Wibix, depois que vocês instalarem a carteira, vamos abrir aqui, criar uma conta, escolha o tipo de conta que você deseja criar, é pra você ou para uma empresa, aí você bota pra você, digita o nome completo tá gente, sempre o nome completo, direitinho, não pode ser nome falso nem nada, depois você bota o nome completo, aí você bota o nome completo, aí você bota o país, depois coloca aqui o CPF de vocês, continuar, depois aqui o e-mail, depois cria uma senha, com as dicas abaixo, minúscula, maiúscula, número, no mínimo 8 caracteres, e pelo menos um caractere especial gente, então é uma, bem, bem complicadinha tá, mas vamos lá, tem que ter maiúscula, tem que ter minúscula, tem que ter número, e tem que ter caracteres especiais, vamos lá, depois digite o seu código de segurança, enviamos para o e-mail, tá gente, então depois vocês vão lá no e-mail de vocês, vê o código que eles mandaram pra vocês, e cola aqui, tá, vamos lá, e depois você digita o código que eles enviaram pra vocês aqui, tudo certo, acesse a sua carteira, clica aqui em acesse a carteira, senha, aí vocês vão entrar, tá, vamos logar, entrar, salvar a senha, que é a melhor coisa né gente, aceitar os termos da plataforma, ok, e pronto galera, tá aí, tá gente, show de bola, não tá aparecendo ainda, vamos ver aqui se aparece saldo, não, ainda tá zero tá gente, como é que a gente vai fazer pra ganhar agora, a gente vai lá embaixo, em conta, depois segurança, ativa o Google Authenticator, tá gente, ó, em vale de parâmetros, tá, diz aqui, ah tá, tem que botar a senha, tá, de novo a senha, abre aí pra ativar o Google Authenticator, tá gente, depois vocês tem que escanear esse QR Code, tá gente, mas como vocês estão pelo celular, vai ficar difícil, então o que vocês fazem, copia aqui esse código de baixo, ó, tá, ó, copia aqui, vai lá no Authenticator de vocês, opa, deixa eu te deixar aqui, não sai pela bolinha, vai lá no Google Authenticator, aí vai aqui no cantinho, aí vai aqui no mais, inserir uma chave de configuração, aí bota lá o nome da conta, né, que é o Ibix, né, depois cola a chave aqui, depois aqui baseado na conta de honorário, acho que tá muito fácil, sei lá, já adicionou, aí vamos pegar lá embaixo, tá, copia o código aí, volta lá, coloca o código aqui embaixo, gente, pode ser o Alt também, tá, não precisa ser o Google Authenticator, depois dá-lhe aqui ativar, registro biométrico habilitar, por enquanto não, autenticação foi habilitada, tá gente, é isso aí, mas não caiu ainda o 100 aqui, tá gente, ah, claro, eu ainda não usei o código de convite do meu amigo, tá, por isso que não caiu ainda, gente, aqui, aí tem que ir aqui em ganhar o Ibix, ocorreu um erro, tá, contact support, vamos de novo, tá, tá aqui, gente, ó, aqui é o meu código de referência, tá gente, insira o código de um amigo, ó, agora, você recebeu algum código de amigo, insira abaixo para ganhar, então a gente vai lá e vai inserir o código do amigo da gente, tá, agora eu vou colocar aqui o código do meu amigo, indicação, tudo certo, agora é só aguardar a avaliação dos documentos que pode demorar um pouco, fique de olho na sua carteira, ok, tá gente, olha lá o que que diz ali, ó, é, ao indicar algum amigo, você ganha 200 Ibix e ele ganha 100 após confirmar o cadastro, tá gente, show de bola, isso aí, só tem que confirmar o cadastro, tá, aí depois compartilhe o seu convite, ó, esse aqui é o meu convite, o meu código, tá, Então, o que que eu vou fazer? Vou compartilhar aqui e aí eu posso enviar para os meus amigos aqui no WhatsApp e começar a ganhar aí mais R$45,00 por amigo convidado em Ibix, galera, é isso aí, tá, 100 por usar o código de convite do meu amigo E é isso aí, galera, não apareceu nada para o meu saldo aqui ainda, tá, gente, mas eu acredito que a Ibix não vai estar sacaneando as pessoas, Então, eu acredito que vai pagar, só eu não sei como é que faz aqui, vocês viram que está ali a promoção, né, gente, essa promoção está válida e está ok, que eu já fui lá e perguntei e está tudo ok, tá, gente, então, vamos que vamos, eu não sei onde é que coloca aqui a documentação, tá, gente, deve ter algum local para fazer isso, tá, para poder subir o saldo, tá, gente, então são 100 moedas usando o código de convite e mais 200 moedas, ou seja, R$22,50 para usar o código de convite e mais R$44,00 por amigo convidado, gente, tá, show de bola, galera, é isso aí, e a criptomoeda do Ibix tem crescido cada vez mais, gente, então vale a pena ter ela guardada também aí na carteira de vocês, tá, gente, fazer aquele holdzinho, tá, então fica aí, ainda não mole de graça, melhor ainda, então fica aí essa top dica para vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, galera, o seu like é muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, inscreve aí embaixo e ativa a sineta para receber as notificações, porque todos os dias eu vou trazer alguma novidade para vocês ganharem dinheiro com criptomoedas e também de outras formas na internet. Muito obrigado a todos, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, não esquece do like, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri